Mostra para os dois lados. Entre as duas? Let the fight begins! Já tá! Ah porra! Dá-lhe! É para ele? Não, ande à volta, olhe para outro e dizer, vai me agora de volta. Olha, é para lutar, não é para passear! Agora é! Ai ai ai! Ai ai ai! Já foste! Senta! 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 Pronto! Uh! Me assente! Uh! Me assente! Uh! Me assente! Calma! Senta! Senta! Olha, isto é para lutar, não é para namorar! Toma! Muito bem! Um golpe inferior! É Maiuca e que? E... Gataia! Maiuca e... Maiuca e... Maiuca e... Maiuca e o quê? Maiuca e o quê? Maiuca e o quê? E o quê? É... E as pessoas não têm a mão de uma vez... Não têm a mão de uma vez. E o quê? E o quê? E o quê? É o quê? E o quê? Ah, pois é! Está bem, está bem, está bem! Mas ainda não foi! Ainda não foi! Kensei! Manda-lhe ao céu! Autadoras de Paris vão ser desclassificadas. Eu não me meto nessas coisas. Eu sou o árbitro, não me meto nisso. Lutadoras, ponham-se de pé. De pé? Ponham-se de pé. Minha assistente, pode passar o round. Vamos para o segundo round. Lutadoras, separem-se. Separem-se. Estão prontas? Estão prontas para o segundo round? Fight! Vou me afastar que não tem nada a ver com isso. Olha agora. Muito bem, minha assistente. Gatinha assanhada. Gatinha assanhada. Gatinha assanhada. Fazendo o quê? Está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Você é traidora. Você é traidora. Uma voltinha, uma voltinha. Já? Está para ali? Está bem? Boa, boa, vai. Aguentar? Gatinha assanhada. Já está. Bumba. Gatinha assanhada. Gatinha assanhada. Ganha sempre as duas. Quem é que está a ganhar? Lutadoras, abaste-se, abaste-se. Afaste-se, porra. Olha, ele está mandado. Afaste-se. Larga o pé, pá. Está tudo bem. Muito bem. E ela faz todo o trabalho? Vai, o round está aqui. É, o round 3. Round 3. Olha, olha, olha. Está podendo. Ele não. Olha, olha. Lutadoras, estão prontas? É. Veja lá, se cai só uma, que é para saber quem é que ganha. Vai, porra. Ai. 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 É um golpe, é um golpe. É um golpe inferior. Cedro. 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 Vou largar. Isso não pode ser, não pode ser. Já está me quente. Pumba, caiu. Isso, ó. Pim, pim, pim. Já temos vencedor destes rounds. Já está bom? Já acabou. Boa. Acabou. Anda, Wina. Anda, gatinha. Para aquele lado. Quero aí, como é que... Espera, espera, que tem que estar ao outro lado. A gente tem que ir para o jacuzzi. Ah. Anda para trás, mostra-nos aqui. Gata, quantas? Baiona, né? Baiuca. Baiuca. Buba, isso. Baiuca e Gata Rai. Rai. And the winner is... E o vencedor desta luta é... Gata Rai. Gata Rai. 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 O olho da gata. Rai.